O projeto da Sopa Solidária a gente está fazendo já em torno de quatro anos e surgiu com uma promessa que eu fiz. O meu irmão teve um câncer e eu fiz uma promessa de dar a sopa durante um ano com a cura dele. Aí nós demos durante um ano e eu vi que a necessidade realmente de a gente continuar com essa sopa. E nós estamos aí em torno de duas semanas, duas vezes na semana a gente faz, roda em todos os bares da cidade. Aqui é independente de política, amanhã se a Massa Baranda não for mais vereadora, não tiver mais na vida pública, esse projeto vai continuar, com a graça de Deus. Agradeço aí o meu esposo, o Baranda, que contribui conosco, o do Preto também, toda a equipe do do Preto, que contribui conosco para que essa sopa saia. Eu me sinto realizada, me sinto feliz de poder contribuir com aquela pessoa e ouvir vários depoimentos que a gente ouve. E o carinho, o agradecimento das pessoas de a gente poder estar contribuindo de alguma forma. A gente sabe que a situação está muito difícil, né? Às vezes as pessoas não têm de repente o que comer e chegar na sua mesa. Para mim, eu fico muito feliz de poder contribuir com tudo isso. É um meio de ajudar as pessoas que precisam, né? Porque tem muitas pessoas que não têm o que comer na sua casa. E aí essa sopa aqui veio em boa hora para as pessoas, né? Como não é a primeira vez, como já é a segunda vez essa distribuição de sopa. Agora a senhora está falando que o marido dela pegou Covid, o patrão dele pegou Covid e ele não recebeu dinheiro, né? E aí ela não tinha o que comer hoje. E essa sopa que veio hoje, ela disse que ela estava rezando para que aparecesse alguma coisa. E essa sopa veio em boa hora para ela. Obrigada! Obrigada.